Eu achei incrível o que a Márcia falou, porque me deu a impressão, me deu a impressão de que nós estamos lidando com uma técnica que é para o século XXI, é para o homem da interatividade, do internet, das várias conexões rápidas, como é que nós podemos ficar no século XXI com uma terapia lenta de 20 anos? Então nós estamos num período de interatividade, que são feito o planeta com seus leilões de comunicação, nós mesmos acessando essas comunicações pelo corpo e pelo campo ao redor que é o nosso Matrix, né? Então é isso que eu senti, achei fantástico. A coisa que mais me impressionou são duas coisas que você sempre mostrou, que as respostas são sempre com o cliente, não analise e use as palavras do cliente. Em outras palavras, o que você está dizendo é que a gente dá o poder para o cliente, para o seu próprio autotratamento e autocura. E eu vejo que quando as pessoas vêm para o tapping, algumas pessoas estão dispostas a tomar a licença de ser donos dessa sua própria autocura. Muitas pessoas querem ir para outras pessoas pedir a cura dos outros, que o outro cura. É um hábito, ninguém vai curar você. Então isso é uma terapia, uma ferramenta de muito poder. E, posso dizer algo? Um vídeo que eu vi a Karen com o Richard Fluke, a primeira coisa que o Richard Fluke fala para o pessoal, ele fala de metamedicine, ela fala de EFT e fala, eu nunca curei ninguém. E é verdade, ninguém cura ninguém. Quando você e EFT, você e o Richard Fluke, dizem naquela metamedicine e EFT, eu nunca curi ninguém. É realmente o que isso diz, isso é um ferramenta que você vai falar mais sobre com a pessoa. Sim. O que você gostou? Eu gostei, e até anotei aqui nas minhas anotações, Mas, sobre o ponto gama, a técnica de colocar a mão no peito, e a gente enxerga o ponto gama, além da explicação científica, quando a gente aplica EFT, as pessoas às vezes sentem necessidade do positivo. E é uma forma de encerrar a aplicação de uma forma positiva. Isso até psicologicamente ajuda na finalização do processo. finalização da sessão. Ok, bom, obrigada. Jogar para cima, é que nem coiva, vai. Uma coisa que eu quero adicionar, uma coisa que eu quero adicionar para ela. Ela quer adicionar uma coisa ao que você comentou. Porque o gamut point, ela controla a mudança, ela regula a mudança. Você tem que repetir primeiramente a coisa ruim. Eu era assim, mas agora não tenho mais medo de aranhas, por exemplo. Você tem que comunicar ao triplo aquecedor que você reconheceu que era ruim, mas não é mais para você. Que agora está tudo bem. Finalizando, finalizando o ciclo. As though it's finalizing a cycle. Eu escrevi a frase, não é o evento traumático que causa as emoções negativas. É o pensamento do evento traumático que causa as emoções negativas. Muito bem. Você vai jogar para mim? Lógico. Eu gostei desse negócio de sabotagem, porque o tempo todo... Sabotagem, presidente. O tempo todo a gente está se sabotando, né? E sempre tem uma desculpa para a gente não fazer as coisas e não conseguir atingir as metas que a gente se propõe. Então, para mim, isso caiu perfeito. A auto-sabotagem. Muito legal. Eu gostei de duas coisas. Uma, como paciente, de não atropelar o terapeuta, deixar o terapeuta funcionar, porque, normalmente, eu boto as coisas na boca, eu faço um jogo aí. E foi legal deixar ela atuar. Eu me senti calma e limpei umas coisas que eu não sabia. E a outra coisa foi o contrário. Quando eu fui atender, de ficar na linha, porque eu sou muito dispersiva, e a Paula corrigia, e não ficar botando o que eu percebo, o que eu sinto, no outro. Foi legal aprender a deixar a própria pessoa se descobrir. Foi muito bom isso. Eu achei super importante que você tem que destrinchar para clarificar. Eu acho que a gente tem uma tendência a fazer muito, muito, muito... de fazer as coisas muito global, muito geral. Então, essa necessidade de fazer o paciente, reduzir, 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 para você poder focar em uma coisa de cada vez. Se não, é muito grande e não se chega a um lugar nenhum. Eu achei isso muito importante. Tá clarificando, né? Clarifying. Sempre perguntando, né? Até por experiência própria ali do teu parceiro, mas que eu falo que a pessoa não deve nunca julgar as ações. Parabéns e emoções do paciente. É muito bom. O que eu gostei, na verdade... Eu sou totalmente nova nesse meio, mas assim, o que está me instigando é como é rápido o efeito. De repente, você consegue... De uma cena, de uma emoção, você acaba puxando várias outras... Você consegue... Você consegue... Ou até mesmo... Saber a resposta, né? Do que está por trás de determinada ação ou emoção. A resposta foi atrás da ação ou da emoção. Obrigada. O que eu gostei não é a história que interessa, é a emoção. As pessoas têm uma tendência de querer contar a história. Então, eu costumo dizer, comigo não é a questão de falar. Não é uma sessão de falar. É uma terapia de fazer. Eu coloquei aqui, até um pouquinho do que a Vivian falou, que existem muitas partes em um problema. Então, a gente tem que trabalhar cada sexo. E outra coisa que eu marquei, você falou, problemas são problemas. O que problemas têm que ser perfeitos? Por que problemas têm que ser perfeitos? Ok, sim? Que eu me lembro. O que foi importante que eu disse... Foi que com 8 pontos de meridão, eu posso desbloquear um trauma. Isso foi muito importante. Isso foi muito importante. Eu também fiquei muito impactada com o ponto de gamut. E o de especificar as emoções para ir clarificando cada vez mais, de chegar ao fundo de cada um. E isso também me quedou muito presente. E isso foi muito presente. Ok, obrigada. Sim, temos lá. Tem gostos. Não disfarça, não disfarça. Não disfarça. Eu gostei mais, ainda mais, do uso do portuguesa, da finalização, da whole treatment, da gap in pointe. E também da imagem do cara cabeça. E também da imagem do cara cabeça. E as diversas emoções que a gente percebe, que às vezes não tem mais ligação, pode ser diferentes pontos, e a gente vai ter que ir descobrindo tudo para montar o que é da cabeça. E então, você começa a ver todos, que você pudesse colocar o que é da cabeça. Eu gostei de tudo que vocês falaram. Eu gostei de tudo que vocês falaram. E gostei também dessa imagem da mesa. Eu gostei de tudo que você tem problema superficial, que você tem problema superficial, que você precisa ir para essas pernas, para conseguir justamente entender, melhorar a possibilidade de entender, melhorar a possibilidade de entender, e lidar com cada um de essas pilas. Obrigada. Obrigada.